Você não deve conhecê-lo. Tá, quer ver, ó. Momento trollagem. Que bloco que é esse, rapaz? Agora vai vir... Erreto no bloco. Nossa, eu quase morri porque eu não tava vendo. O negócio de baixo era tudo marrom. Achei que é só zoando aqui mesmo. Aí, agora fudeu tudo. Não, não é essa. Nossa, que cagada. Olha eu aqui. Ah, 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 ah. Oi. Coraçãozinhos. Ah, 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 ah 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 Oi, 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 oi Nascido Nossa Que cagada Na, não vale, eu vou ter para trás Eu não tenho pena, nem pena, não tem nada Marcar Ah Nossa, o seu ficou nesse Ganhou, Bia 20 pontos E aí